Suzana Vieira vai de saia curta ao lançamento! No elenco da supersérie Os Dias Eram Assim, da Globo, o Papa Icon. Suzana Vieira foi vestida a bordo de uma saia acima do joelho e camiseta ventilada ao lançamento da obra, no Rio. Sorridente de bom humor, Su mostrou que o tempo passa mais devagar para ela. Os braços e pernas sarados chamam a atenção, além do eterno sorriso da atriz de surpreendentes 74 anos. Nosso Draufs fica por aqui. Para saber tudo sobre famosa cultura pop, acesse já popzone.tv Beijos e até a próxima!